Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar a sua compra. Link aqui na descrição. Ó, um novo drop, família. Que? Meu papai do céu, eu só morro pra esse cara, velho. E aqui tá, na moral, mano. Pô, gostei da skin 9, hein. Gostei, clã. Rapaziada, que for comprar as paradinhas na loja, não esquece de me apoiar, cara. Meu code é o Pedro, mano. Fortalece lá o Pedrão. Corn, quase deu certo. Boa, boa. Jogou bem, mano. Jogou bem. Tipo, antigamente não aparecia. E agora começou a aparecer, tá ligado? Tá ligado? Beleza. GG Cristobal, joga demais. Joga demais o menino. GG, encaixou o daninho. GG. Mais uma killzinha pra conta e vamos pra safe agora. Infelizmente, tava sem rocket na hora que eu rushei, senão tinha dado uma rocketada na cara dele. Minirimba tá evoluindo. É isso aí. Fé. Fé que um dia vai. Fé que um dia vai virar pro player. Pior, mano, que eu acho que se eu cuidasse, velho, e focasse, tá ligado? Dava. Fica, hoje em dia ainda dava, velho. Eu acho. Tá por reta. Mas eu teria que abrir mão de muita coisa, cara. Teria que abrir mão do meu salário atual, tá ligado? Isso que me dói, velho. Basicamente, eu ia ter que focar totalmente nisso, tá ligado? Ser isso. Viver isso e pá. Dez horas por dia disso. Não vale tão a pena assim, mano. Ah, não. Nada a ver. Óbvio que isso ia acontecer, né, Pedro? Não é óbvio, não? Não é óbvio, não é óbvio, não é óbvio, não é óbvio. Não é óbvio, não é óbvio. Óbvio, pera aí. ou não é cara? Não é não. Então o cara... Ah, mano. Ah, ele contratou o bagulho, pode pá. Salve, Pedro. Mano, te acompanho. Muito legal e quero te retribuir de alguma forma. Já leio, já, mano. Só um segundinho que o negócio tá frenético aqui, acho que tu percebeu. Ah, nem sei onde tá o loot dos caras, tio. Nem sei. Vambora pra safe. É, mano, muito obrigado, Scope, pelos 300 bits, mano. É nóis, velho. Quero te retribuir de alguma forma. Eu que agradeço totalmente, velho, por tudo, velho. É nóis demais, cara. Ah, eu sou jumper agora, moleque. Pequeno, ainda não é safe. Rolado. Mais um vindo. Tá lá pra cima, na real. Complicada a situação, hein, clã? Mas eu dou pro nosso lado. Ah, como que esse cara roubou? Jogar com esse kit aqui que eu tô jogando é muito bom, cara. Você tá doido? Esse cara tá brigando. É isso, tio. Mano, não tá droppando muito a munição de Rocket, isso eu já percebi, cara. Muito cara aqui, tô com medo. O quê? Não quebrou aqui. E aí? O que é que o Criar é? Por favor, eu vou usar o Criar. mais um cara aqui não sei onde ele ta, só escutei a build vou pegar o raio de novo não posso ficar muito alto porque tem um cara lá no raio do raio aquele cara ta doido pra me dar uns pipoco olha lá, bobão lá não sei onde ta os cara tio só acho que não era l2 mano, então tava lascado ah, fortnite árvore não vei to ganhando uma arvorezinha pra acabar com a minha replay replay e aí 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 e aí